Episódio de hoje, O Trote Isso é genial, isso é genial Eu quero ver a cara do Clóvis Se eu quiser eu vou chamar ele lá Não, cabeça, não, não, não Ele quer ver a cara do Clóvis na hora que a gente pregar a peça nele Ah, entendi Pois aí se é pra ver a cara, é melhor a gente fazer com a Juju Então, que a cara dela é melhor Além de tudo, ela é gostosa Respeito com as pessoas que trabalham com você Foi nosso Ó, nós só estamos dando esse trote no Clóvis Porque ele é novo funcionário E como todo novo funcionário Ele tem o direito de receber o trote de boas-vindas Mas ó, cuidado Pra brincar depois Cuidado pra não assustar a tia Neide Porque ela é frágil Tenho preocupação com ela, tô dando É mais fácil a tia Neide assustar a gente, é Sério Sério, eu quero um código Um código, um código pra gente falar Caso o trote, aí eu queira parar o trote Caso a gente passe na brincadeira Que pode ser que a gente passe na brincadeira Mas que tipo de código, mano? Uma palavra, uma palavra simples Que não dê muito na cara É, toca sua plasmose Pode ser? 7, 5, 1, enter Prontinho, dona Neide Agora tudo que tava aqui no seu livro caixa Está guardadinho Não, não, não Dá aqui meu livro caixa, meu jovem Se esse computador for roubado Dona Neide, eu acho que a senhora não entendeu muito bem Na verdade, os dados, eles vão ficar guardados num disco virtual na internet Na internet? É Por que que você não chama logo a esquadrilha da fumaça E coloca todos os dados confidenciais da nossa empresa no céu? Então, dona Neide, na verdade É como se a senhora colocasse os dados num banco Eles vão ficar completamente protegidos de bisbilhoteiros De enchentes Incêndios, gases corrosivos Gases corrosivos Como se isso fosse acontecer algum dia 3, 2, 1 Vou na cabeça aí, faço, trouxa! Nossa, vai ser muito louco, Marcial Que merda, meu Tem carro de polícia pra todo canto e lado da cidade lá fora Ah, fica deixando paranoicas as pessoas comuns Fazendo coisas comuns Fala, Cacá Né, dona Neide? Todo ar que se exala é o mesmo ar que se inala, né? Isso é o direito de todos Cala a puta! Vai, vai, vai! Meu Deus! Meu Deus! Isso é um perigo real, hein, gente! Vai, vai, vai! Não pode que eles não mandem! Vai, vai! Eu tô apavorado! Não, não, Cacá Não, não, não Melhor comprovar Dá pros quatro dias Claro! Inclusive, me lembro de jogar na parede Me chamar de lagartixa Como não? Tão vendo, gente? Tão vendo? Tudo tem seu lado bom Até mesmo assalto Com uma organização primorosa Diga-se de passagem Isso merece ser reconhecido Ai, por favor, moça Não faz nada com a gente, não Meu Otávio merece morrer Isso é um assalto! Seus trouxas! Mãe, senta aí, porra! Pá, pá! Na verdade, eram umas seis caipirinhas Aí eu já emendava um bloco no outro Aquela coisa Peraí, 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 um minutinho, papá Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Cacá, olha, então Reserva o abadá E passa o número da polícia Ai, tchau Isso é apertar tão forte que é isso Ai, toca suplasmosa Toca suplasmosa Toca suplas... Toca suplas... Toca suplasmosa Toca suplasmosa Toca, toca Toca suplasmosa Caramba! Olha a produção que o Otávio chamou Ele é megalomaníaco mesmo A gente precisa xingar o cara também, né, mano? Agora vem cá, como é que eles chamam um monte de ator pro trote Nem avisa a gente? Olha, 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 olha! Olha, 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 olha no chão! Olha, olha, olha no chão! Olha, olha no chão! Caramba! Cacá, mano! Toca suplasmosa Toca suplasmosa Toca suplasmosa Vai, vamos aí Quietinho aí Vai, vai! Seus otário, vai viatura Ou então vai Bora, vai, vai Bora! Meu livro caixa, Léo! Meu livro caixa Meu livro caixa Meu livro caixa Se morra Se morra, meu herói Toca suplasmosa Toca suplasmosa Se quer suplasmosa Ai, meu Deus! O que aconteceu? Eu falhei, eu tento salvar minha família Você falhou, tenta salvar meu livro caixa O que é muito pior Dona Neide, ele salvou seu livro caixa Agora tá tudo no disco virtual na internet Ah, então quem salvou seu livro caixa foi o Clóvis É ele o nosso herói Gente, cadê o Marcelo cabeça? Meu Deus! Toca suplasmosa Toca suplasmosa Toca suplasmosa Toca suplasmosa Parou, mano Toca suplasmosa Toca suplasmosa Toca suplasmosa Toca suplasmosa Chega! Toca suplasmosa Toca suplasmosa Tchau, tchau.